A seguir, os números do emprego no Brasil. Uma queda de energia suspende voos no aeroporto de Congonhas. Chegou o novo SUV Aircross, com três revisões grátis, a partir de R$ 109.990. Oi, Clay. Me chamo Alec. O FB só me chama quando está muito ferrado. Você é outro negociador? Não. Nunca trabalharia na polícia com esse salário horrível. E olha que eu sou um professor universitário. Como eu sabia que ele não ia apertar o gatinho? Funciona 95% das vezes. Por que eu não contar a verdade? Quando eu lembrar de tudo, vou contar. Como se sentiu quando atirou nela? Eu não sei. É o cara das ciências. Esse é o Bionai. Eu sou o cara das ciências comportamentais. Disse que ele era um piloto habilidoso. Sim, um dos melhores. Então, por que jogaria o avião de um jeito que deixaria metade dos passageiros sobreviver? Por isso você está aqui. Quem você pensa que é James Bond? Egídio está disposto a tudo para ter Joana. E se eu lhe disser que eu troco a dona patroa por você? Eu estou lhe dizendo que eu troco, eu troco, eu troco no ato. E Sandra vai despertar o ciúme de Mariana. Porque você não tem culpa de ser filha daquele traje de seu pai. Nenhum de nós tem culpa das besteiras que os nossos familiares fizeram, não é mesmo? Hoje? Daqui a pouco você vai chamar ela para dar um passeio em Deus, não é? Renascer. Sim, valeu patrão. O preço que já era baixo, agora derreteu. Fim do patrão. Porque preço baixo é a nossa obrigação. Lava roupa em pó, gota limpa, 800 gramas, R$ 3,39. Biscoito, amanteigado, orquídea, R$ 4,59. Café melita, 500 gramas, R$ 11,99. Atum, R$ 88. Ou sardinha, R$ 88. E coqueiro, R$ 3,98. Pizza excesso, R$ 400 gramas, R$ 7,99. Batata congelada, nobre, 2 quilos, R$ 19,98. Cochão mole, alcatra ou maminha resfriada, quilo, R$ 25,99. Crono, sempre fazendo parte da sua vida. Domingo, no Auto Esporte. Cara, muito legal. Pilotos no virtual e carros que saíram da tela. A nova faixa racional de compras de veículos seminovos ousados, sim, são os R$ 35 mil. Elétricos grandes. Isso é demais. E pequenos. Olha essa frente, igual a peça da traseira. É domingo, depois do Globo Rural, no Auto Esporte.